Bom, pessoal, boa noite. A gente, então, está dando prosseguimento ao nosso programa, o MAC Encontros Artistas, que é uma atividade desenvolvida pelo Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas e do Museu de Arte Contemporânea. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria dar um informe para os participantes, os habituês aqui do nosso programa, que na próxima terça-feira nós teremos a apresentação de um artista daqui de São Paulo, Gustavo Rezende, que virá falar, então, nesse programa de encontros. Só que na terça-feira, essa palestra do Gustavo Rezende, ela vai se conectar, ela vai também fazer parte do sexto seminário Arte, Cultura e Fotografia, que começa no dia 7 de novembro aqui no Museu de Arte Contemporânea, aqui nesse auditório, e vai até o dia 11. Então, é uma atividade, já é a sexta edição, então, desse seminário, é um seminário nacional que reúne estudiosos de várias áreas da história da arte, história, sociologia, antropologia, mas que tem como objeto de estudo a fotografia ou a imagem fotográfica. Então, esse ano, normalmente, nós apresentamos, são convidados estudiosos que estão defendendo teses sobre alguma questão relacionada à fotografia. Nós costumamos convidar também artistas que dão depoimentos sobre suas obras e que usam nas obras as imagens fotográficas. Então, para esse seminário, na terça-feira, nós teremos o Gustavo Rezende, que é um artista aqui de São Paulo, um artista na faixa dos 40, 50 anos, que desenvolve uma atividade bastante interessante no campo das artes visuais e se utiliza bastante da imagem fotográfica também. E, na quinta-feira, nós teremos um artista mais velho, que é o João Câmara, que é um artista de Pernambuco, mora em Olinda, que desenvolve, enfim, atua desde os anos 60 e também se utiliza de imagens fotográficas na produção da sua obra. Então, além dos artistas, que serão sempre acompanhados por um crítico, além desses especialistas que estão terminando suas teses, nós teremos três conferencistas, sendo que uma é uma especialista em arte latino-americana, do sul da América Latina, a professora Laura, que virá especialmente de Buenos Aires para dar a conferência que inaugura, vamos dizer, esse seminário. Nós teremos também a presença da professora Isabel, da Venezuela, que é especialista nessas mesmas questões de arte e fotografia no século XIX, na Venezuela e no Caribe, ela fará uma palestra específica sobre essa questão, e a gente finaliza o seminário com uma conferência da professora Mara Liz Cristo, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, e falará sobre a mesma questão no Brasil no século XIX. Então, para todos os interessados, existe um blog, que eu não vou saber agora qual é que é, mas existe um blog para as inscrições, enfim. Então, é esse recado, só porque esse seminário, ele se cruza com o nosso programa na terça-feira, com o Gustavo Rezende, que terá como comentarista o Tiago Mesquita, que é um crítico aqui de São Paulo. Voltando para a nossa programação, hoje a gente tem o prazer de receber o Yuri Firmeza, que é um artista de Fortaleza, do Ceará, que vem desenvolvendo um trabalho bastante instigante, bastante interessante, que falará sobre a sua produção, e, depois da sua fala, a gente abre, como sempre, a gente abre o espaço para as perguntas, quer dizer, isso vai depender muito do Yuri, se o Yuri quiser abrir antes, a gente também faz pergunta antes. Mas, enfim, eu só queria dizer que é um prazer para o Centro de Estudo, para o Grupo de Estudo e para o MAC tê-lo aqui, Yuri. Muito obrigado, muito obrigado, Yuri. Por favor. Obrigado. Alô? Estava desligado, mas acho que como auditório, enfim. Bom, acho que todo mundo ouviu, então, primeiramente, primeiramente já foi, já segunda, segunda a mente, queria falar um pouco como o que eu entendo pelo meu lugar, vamos dizer assim, enquanto artista, dentro de um circuito de arte, ou de um dito sistema de arte, eu acho que constantemente, através dos meus trabalhos, eu penso o meu lugar enquanto artista, enquanto cidadão também, dentro desse, do que se convencionou chamar de sistema ou de circuito de artes. E eu acredito bastante, assim, na minha produção, que um trabalho de um artista transborda ou extravasa a mera produção de obras, fisicamente falando. Eu acho que o trabalho de um artista, na verdade, a obra, a obra que eu falo materialmente falando, fisicamente falando, é uma das possíveis atualizações de um trabalho, de um artista. E é por isso que eu vou começar apresentando um trabalho que eu realizei em Fortaleza, em parceria com uma curadora do Rio de Janeiro, a Beatriz Lemos, que, na verdade, se tratou de um encontro, um encontro sul-americano, que se chamou Inventando o Lugar, que ocorreu no Centro Cultural do Banco do Nordeste, e que, para mim, eu entendo esse trabalho, esse evento, esse seminário, esse encontro, como um trabalho de um artista, embora eu tenha feito aí a curadoria, mas, entendendo o trabalho na sua imaterialidade, mas, justamente, como uma possibilidade de pensar junto, de juntar pessoas, de agregar conhecimentos e de produção mesmo de pensamento em uma cidade, sobre a cidade e a partir da cidade. A experiência ocorreu em Fortaleza, em agosto desse ano, foi um encontro que, para mim, foi extremamente saudável para entender um pouco, eu tinha viajado por alguns países da América do Sul, para a Colômbia, Argentina, Chile, e foi importantíssimo que ocorresse esse evento em Fortaleza, esse encontro em Fortaleza. Normalmente, as pessoas que estavam indo à Fortaleza, era a primeira vez que vinham, muitas delas, era a primeira vez que vinham ao Brasil e, praticamente, todas, era a primeira vez que iam à Fortaleza. Muitas delas nem conheciam de ouvir falar sequer essa cidade, que foi extremamente salutar não só para mim e para a Bia enquanto organizadores e para as pessoas envolvidas diretamente no evento, mas para a própria cidade. O que nós fizemos lá foi uma série de mesas, então, tinham desde mesas sobre projetos de residência artísticas na América Latina, na verdade, na América do Sul. tiveram mesas discutindo arquivo e memória da América Latina, da América do Sul. Um outro fator que eu achei extremamente importante que ocorreu nesse evento é que a rede de hospedagens, nós tínhamos um hotel garantido para todos esses artistas e críticos, curadores e escritores e ativistas, porque, na verdade, o encontro tentou não se restringir ao artista estricto senso, mas tentar pensar outras áreas de saber, outros campos de interlocutores, enfim. E o que foi extremamente positivo, dentre muitos fatores que eu vou falar um pouco rapidamente, é que os artistas de Fortaleza, embora nós tivéssemos um hotel garantido pelo Centro Cultural do Banco Nordeste, os artistas de Fortaleza receberam em suas casas os 16 artistas que estavam vindo de outros lugares da América do Sul. Então, criou-se uma rede de hospedagem e, com isso, nós, inicialmente, hesitamos um pouco essa ideia, porque a gente achou que não ia ter pessoas suficientes para receber essa quantidade de artistas que estavam vindo de fora, muitos artistas em Fortaleza vivem ainda com os pais, enfim. Mas, no final, foi uma experiência riquíssima, porque houve uma aproximação mais direta, menos mediada, por nós, curadores do encontro, com os artistas da cidade e o próprio embrenhamento, o próprio quase que mergulho dessas pessoas que estavam vindo desses outros países na cidade de Fortaleza, que era um pouco o viés que norteou as mesas das discussões ao longo desses quatro dias de encontro. No final, não teve hotel, todos os artistas ficaram hospedados na casa de artistas, críticos, curadores de Fortaleza e conseguimos um sistema de van, a van passava na casa de toros. Então, tinha um outro fator que eu achei determinante para o encontro, foi que nós tivemos parceria com todas as mesas, os ciclos de debate aconteciam no centro cultural, mas haviam oficinas que aconteciam num espaço independente, num espaço chamado Dança do Andar de Cima, gerido por alguns artistas de Fortaleza, uma série de oficinas da Maria Isabel Rueda, que foi uma oficina sobre fotografia, uma artista colombiana, e a Elisita, do Chile, que ministrou uma oficina de serigrafia também nesse espaço. Um outro espaço, que também foi um braço do evento, foi o Alpendre, um caso de produção e pesquisa, já tem mais de uma década, onde aconteceram algumas performances e a festa de encerramento, que também teve um show de uma banda chamada Macarone, uma banda chilena, e de um DJ e um VJ de Fortaleza, o Ira dos Reis, no caso, o DJ. Em um outro espaço, foi um espaço também gerido por artistas e pelos meninos do cinema e do estilismo, que é a Temes Memória, que gera esse espaço, que é o... o espaço que eu vou esquecer o nome agora, mas já lembro, aqui. Salão das Ilusões. Salão das Ilusões, na verdade, é um prédio, um dos primeiros prédios residenciais de Fortaleza, onde uma série de cineastas, de pessoas que estão pensando no cinema, que está num momento super efervescente, o cinema cearense, um grupo de cineastas alugou praticamente todos os apartamentos desse prédio, que é o primeiro prédio residencial de Fortaleza, e um desses apartamentos, a Temes Memória transformou nesse espaço, que é o Salão das Ilusões, onde teve uma noite de troca de publicações, todos os artistas, curadores, críticos, ativistas e historiadores que vieram desse país, trouxeram revistas independentes, revistas, livros de artistas e etc., muitos filmes também, e houve uma noite de trocas desse material com pessoas que estão produzindo livros e revistas e etc., no Brasil, como, por exemplo, a Clarissa Diniz, Levou as Tatuís, e várias outras revistas. Bom, Além disso, houveram também encontros com os curadores, o Rodrigo Quirrano, que é um curador peruano, o Esteban, que é um artista e curador da Argentina, de Buenos Aires, e a Maria Fernanda Catarina, que é uma curadora do Equador. E, então, esses três curadores tiveram tardes de leituras de portfólio com artistas de Fortaleza. E isso movimentou, em Fortaleza, uma cidade relativamente grande, tem crescido efeficientemente, mas criou, assim, as pessoas envolvidas no evento. No primeiro dia não eram tantas, mas no segundo dia parece que houve, de fato, uma teia, um emaranhado justamente por essas articulações e essas parcerias dessas pessoas que gentilmente toparam participar com rede de hospedagem, com esses espaços de independência, abrindo esses espaços. com o lançamento das publicações, enfim. Dentro do projeto, também, houve a incorporação, o conviste que nós fizemos a um projeto de uma ONG de Fortaleza, chamada, a ONG se chama Mesa Mediação de Saberes, e o projeto se chama Percursos Urbanos. É um projeto que existe há pelo menos cinco anos, eu não sei precisar quantos anos exatamente, o projeto acontece, mas é um ônibus que, todos os domingos, sai do Centro Cultural do Banco do Nordeste e faz alguns percursos pré-determinados, por exemplo, uma visita, uma visita, na verdade, um percurso, convida um pesquisador, um pesquisador que pesquisa a escultura pública no Brasil, convida esse pesquisador, e o pesquisador vai falar sobre esculturas públicas em Fortaleza, e com esse ônibus a gente vai, a gente tem lá várias obras públicas do Cervo Esmeraldo, do Leo Nilsson, enfim, e esse pesquisador vai falar um pouco de maneira geral sobre o que ele entende por escultura pública, por uma esfera pública, e a partir disso vai enfocar pontualmente alguns trabalhos que esse ônibus vai fazer esse percurso nesses trabalhos, ônibus para, a gente desce e discute. Na ocasião do evento, o que a ONG Mediação de Saberes fez foi um percurso que chamou Trabalhadores do Mar, com um historiador que pesquisa a orla de Fortaleza, como é que se deu as transformações desde o mercado primário de pesca até a rede hoteleira, então foi uma, e terminamos o percurso numa praia que é quase que um deserto dentro da cidade de Fortaleza, porque você não tem acesso a essa praia, porque se diz que é um lugar perigoso, que é a área do Seviluz, do Titãzinho, e que é lindo, é incrível o lugar, e é quase que um oásis dentro de Fortaleza, e terminou esse ônibus dentro da praia do Titãzinho, conversando com uma série de ONGs que trabalham ali com um projeto de aulas de surf, aulas de inglês, aulas de outros idiomas, e etc. E eu entendo esse processo, para mim, a gente pode pensar, pelo menos eu, enquanto artista, entendo isso como um trabalho, quase como o que o Boy chamava de uma escultura social mesmo. Bom, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo mais ou menos sete ou oito anos, eu venho filmando uma senhora, que na verdade essa senhora é minha avó, e que hoje tem oitenta e oito anos, na ocasião, nas primeiras filmagens, ela tinha oitenta anos. A minha avó tem Alzheimer, e determinado dia eu estava, essa filmagem é meio clara, desbranquecida, porque é uma filmagem super oito. Bom, eu estava ouvindo uma música cantada pelo Caetano, onde o Caetano, eu não sei quem é o autor da música, mas é uma música muito conhecida, eu acredito que todos vocês vão conhecer, mas diga isso pelo meu, se há na vinda alguém mais feliz que eu. E, enquanto eu ouvi essa música, era no carnaval, no meu quarto, a minha avó entrou fantasiada, assim, com uma roupa de pular carnaval, uma roupa, uma fantasia carnavalesca, uma máscara, e ela responde ao Caetano, não, não existe ninguém, ninguém, ninguém. E o Caetano repete o refrão, e ela torna a responder que não existe ninguém mais feliz que ela, no caso, respondendo a música que o Caetano está cantando. Nessa ocasião, eu peguei a filmadora, filmei, foi de onde ativou esse desejo em mim, de começar esse trabalho, que eu não sei muito bem, não sabia muito bem o que aqui ia ser, e comecei essa investigação com a vovó, a vovó é uma figura que super alegre, a Amanda conhece ela, que está aqui, é uma figura super de bem com a vida, super alegre e tal, e muito inventiva, assim. E ela estava começando esse processo de Alzheimer, e a música do Caetano também fala de um momento, que não é do Caetano, mas o Caetano canta, de uma rocha, de um mar batendo na rocha, e a vovó dançando essa música, cantando, respondendo, na verdade, que não existia ninguém mais feliz que ela, e tal, ficou guardado durante muito tempo, e quando eu ia à Fortaleza, sempre procurava filmar alguns momentos, algumas conversas, alguns cafés da manhã, com a vovó, sempre tentando manter uma certa, uma certa, não sei se a palavra exatamente é ética, mas talvez seja uma ética da convicção, em relação até onde eu não estaria sendo invasivo com essa senhora que é a minha avó, e tal. E, ao longo das minhas viagens para a Fortaleza, eu fui, eu morei a minha vida inteira com ela, na verdade, poucas vezes eu falo diretamente que é a minha avó, prefiro entender que é uma senhora, assim, porque eu acho que para não entrar em questões familiares e afetivas nesse sentido, psicologizantes, né? Bom, eu levo a minha avó para algumas situações, a partir das conversas que eu tenho, evidentemente, com ela, me deixou muito intrigado, menos com aquilo que ela esquece, e muito mais com aquilo que ela lembra, né? Eu acho que em nenhum momento eu me perguntava o que é que ela está esquecendo quando ela repete uma história que eu já ouvi diversas vezes, centenas de vezes, mas eu tento observar muito mais o que é que perdura nessas memórias, né? Ao longo do tempo. E eu comecei a entender, é uma hipótese minha, de que as memórias mais frescas, né? com as memórias com mais vigor ou com mais, não sei se a gente pode falar de lucidez, mas as mais vivas, as mais, para mim, as mais, mais vivas mesmo, né? Eram as memórias justamente muito relacionadas a percepções sensíveis mesmo, sensações físicas, corpóreas, de experiências mesmo do corpo em determinadas situações, como, por exemplo, chupar manga em um pé de um cajueiro, impossível, em um pé de manga, uma mangueira e tal, e esses relatos que as experiências dela andando de bonde em Fortaleza, ela começa a falar muito nas filmagens, hoje eu tenho mais de 40 fitas de filmagem, ela é recorrente, ela fala da experiência dela em bondes e fala de Fortaleza, uma cidade que já não é nem de longe a cidade de Fortaleza a qual eu cresci, né? Acho que a cidade de Fortaleza passa por uma especulação imobiliária realmente assustadora, espantadora e irrefreável, né? E, consequentemente, todos os efeitos desse crescimento vertiginoso e vertical, né? Desde apartheid sociais até questões mesmo de infraestrutura da cidade no que diz respeito a trânsito, a tipos de economia, por exemplo. Bom, e uma das da memória das conversas com a vovó que são sempre retomadas é a experiência dela no mar e as experiências dela boiando, flutuando, né? E ela sempre retoma e isso é presente nessa música do Caetano também que ele fala. Então, comecei a perceber que a água não só nisso, mas por ela falar muito de banho de mar, de piscina e de quando ela boiava e de quando ela pegava o bonde pra ir pra praia, etc. Era muito presente nessa lembrança, né? E era uma lembrança muito, uma memória muito corporal, muito física, muito da ordem, da dimensão sensível mesmo. Comecei a levar a vovó pra algumas situações na praia e comecei a filmá-la nas situações também, além de outras filmagens em outros contextos. Comecei a perceber, vendo e revendo o material que tinha algo ali maior do que a minha tentativa de conduzir um certo documentário, vamos dizer assim, algo que extravasava o meu pequeno roteiro que eu comecei a pensar a priori antes de filmá-la. Eu vi que as imagens respondiam de outra forma e que as imagens pediam outros direcionamentos e colocavam algumas questões pra mim que até então eu não tinha me atentado. O fato é que o meu desejo ainda é fazer um filme mais cinemão, cinemão que eu digo começo, meio e fim ou pelo menos uma certa linearidade, um filme mais longo. Mas no momento eu fiz uma videoinstalação, esse é um frame dessa videoinstalação, isso é a vovó boiando uma câmera subaquática que vai meio que tateando o corpo dela por debaixo d'água. Essas filmagens foram feitas com um amigo que é Sineasta, Danilo Carvalho. Então tem esse corpo muito marcado pelo tempo, muito cheio de dobras, e que ele é visto por essa câmera subaquática que vai tateando esse corpo. As imagens dos prédios de Fortaleza vão sendo distorcidas. Vocês vão ver já já. Aqui são alguns prédios que estão na lateral. esse trabalho é apresentado como uma videoinstalação. Esse primeiro modo, talvez, de apresentá-lo, o primeiro modo que eu entendi que o trabalho que tinha ali nesse material todo, tinha um trabalho querendo surgir, que não era esse roteiro, esse documentário como eu tinha previsto, e que eu ainda tenho desejo de fazê-lo, mas era outra coisa. Então, o que eu fiz foi pensar e editar uma... São três vídeos, três projeções, uma videoinstalação, que é, basicamente, a vovó boiando, e, por vezes, as três telas são imagens subaquáticas, como essa, quase como o espectador mesmo se tivesse mergulhado dentro desse universo. O áudio também fica extremamente grave, como um som de um microfone submerso, um som de mar, mesmo de ondas, uma coisa bem grave. Como, de fato, o trabalho, a mim, pelo menos, como observador, ele faz com que eu me arremesse, mergulhe nessa situação que eu acredito que ele cria. E, em outros momentos, é uma câmera de fora filmando a vovó boiando, um Super 8, preto e branco, muito esgarçado, muito saturado, as cores, muito contrastado, super exposto, né, a Super 8, e ao lado, ondas quebrando, rebentando, tendo lembrosamente, até, com muita força, muito vigor, em rochas, em paredes, enquanto aquele corpo muito frágil dessa senhora flutua nesse mar. Então, a videoinstalação, ela funciona dessa forma. Essas são as imagens preto e branco, essas imagens que eu estou falando em Super 8, que elas são realmente imagens bem estragadas, e a ideia é que seja assim. Essa é a imagem dessas ondas que eu estou falando, que por vezes também ficam as três telas e o áudio fica muito também, evidencia e reforça, potencializa esse certo turbilhão, esse certo... também é uma onda quebrando em uma rocha e esse trabalho está exposto agora à videoinstalação numa galeria chamada Galeria Triângulo, onde eu estou fazendo a primeira individual aqui em Fortaleza, em São Paulo, a videoinstalação. isso são parte, como eu falei, eu estou começando por um trabalho que ainda está por se fazer, eu acho que tem isso que eu acabei de falar, essa é uma instalação que para mim me agrada e que eu acho que está resolvida, mas quero continuar trabalhando com esse material todo que eu tenho e tem tomadas, tomadas que eu digo filmagens, da vovó, closes do corpo dela que eu acho que tem ali uma marca mesmo, um registro do tempo mesmo e aí a gente pode pensar no tempo como memória, como esquecimento do corpo dela, da pele dela, tem vários momentos do vídeo que são closes de uma câmera tateando, rastejando, quase acariciando esse corpo enrugado dessa senhora. e eu pedi para que um amigo por vários motivos, mas por um deles porque o movimento que a minha avó faz com o pé, que essa senhora faz com o pé, lembrava muitas vezes o movimento de um elefante, como é que era? Agora virou vovó, mas enfim. Mas, o olho, o olhar, às vezes também, o olhar tentando lembrar de algumas situações, e a própria pele, como eu estava falando, essas rugas e tal, e esse movimento do pé dela me lembrava muito, me remetia à imagem de um elefante. E aí tem essa história, que eu não sei se é real ou não, mas também não importa, não importa muito, pelo menos, que o elefante é o bicho, tem esse olhar meio triste, porque, por excesso de memória, ele carrega esse fardo de ser um eterno lembrador. E aí eu pedi para um amigo, um grande amigo, Pablo Lobato, de Belo Horizonte, para que ele, o Pablo filmou, inclusive eu fiz umas filmagens da vovó conversando com o Pablo via Skype, que é linda, a conversa, o diálogo, mas o Pablo filmou também a vovó quando ele esteve em Fortaleza, um projeto que eu vou mostrar mais à frente, e depois ele foi em Belo Horizonte e fez filmagens desse elefante e ele falou que tiveram momentos que ele filmou muito o pé da vovó ouvindo música, que ela é muito rítmica, ela dança muito, dançava Charleston e tal, e que tem uma filmagem do pé do elefante e dessa pele, desse closer do elefante que lembrou muito a ele também as filmagens que ele tinha feito da vovó em Fortaleza, etc, e que são imagens que na verdade eu estou mostrando para vocês, mas são imagens que eu penso em utilizar nesse vídeo mais linear que eu falei há pouco, e esse é o momento do pé, que realmente tem momentos que não dá para explicar, teria que mostrar o vídeo do elefante e o vídeo de como são horas e horas, mas que não é a forma, mas tem algo que essa imagem e a imagem da vovó passa que de fato há aí um parentesco, uma certa vizinhança de sensação que essas imagens disparam, é bem estranho, inclusive o Pablo disse que rolou uma coisa meio mágica, meio mítica, que o elefante estava escondidinho lá dentro da casinha dele e o Pablo ficou mentalizando e o elefante saiu e aí veio andando de um jeitinho e fez um passinho tipo essa dancinha do pé e o elefante faz uma dancinha mesmo e o Pablo disse que chorou na hora não acreditou na história ainda com esse material como eu falei é muito vasto a vovó se chama Jusineide tem um um poema que o pai dela fez pra ela que hoje ela já não lembra porque ao longo das fitas cada fita que eu faço ano após ano ela conta uma história mas já dizendo que foi outra pessoa ou já criando certas ficções dentro dessas dessas memórias mais ativas justamente principalmente as memórias da infância dela a memória recente é muito é pouco é acessada por ela mas tem um o nome dela chama Jusineide e o pai dela fez um poeminha pra ela que chama J Jovem Morena U Ultrasensível C Calada Sempre I Ima no Olhar aí vai Bondosa na Alma enfim aí ela fica ela repete essa essa esse poema ela não esquece esse poema e ela repete isso incessantemente em 10 minutos ela fala isso uma vez seguida da outra várias vezes sem lembrar que falou e isso é muito recorrente também nas filmagens e eu fui convidado pra fazer participar de um evento mês retrasado mês passado no Rio de Janeiro no Oi Futuro de Ipanema que chamava Atos de Fala que foi eu vou falar desse evento porque eu acho realmente que foi um evento importante pra mim e eu acho que pra pensar performance hoje me pareceu um evento que se propôs e que e fez né abriu um campo de discussão pra se pensar performance se afastando um pouco do que maiormente ou comumente a gente tende a entender performance no sentido mais restrito de um corpo performando em um espaço e tal mas a partir dessa proposta o evento chamou Atos de Fala logicamente fazendo referência direta ao Austin quando elabora as teorias do Atos de Fala é uma série de na verdade eram quatro palestras performativas e e aí vieram veio André Lepeck Eleanor Fabião André Lepeck é professor do NIU Nova York do Instituto de Performance o Jorge Ramos da Espanha e o evento foi curado pelo Felipe Ribeiro e pela Cristina Becker o Felipe que é do cinema e a Cristina que é da dança e tal então foi um evento pensando um outro um outro lugar talvez da performance menos explorado ainda no Brasil eu acredito que poucas pessoas eu particularmente não conheço muitos artistas que transformam suas palestras em um caráter mais performativo e etc mas era a proposta desse evento e o evento também tinha como um norte a questão da memória e dos documentos íntimos a ideia de documento patriárquico e documento anárquico e a partir disso o que eu fiz foi uma fala composta por 10 chamou Del Capo que é uma uma DC que é uma sigla que se usa na pastura musical quando a frase musical termina o músico Del Capo ao fim e tem que voltar ao início da pastura e até o fim da pastura significa da cabeça traduzindo do italiano para o português Del Capo e então eu fiz uma performance também utilizando o começo da performance começava com a vovó repetindo essa poesia era uma câmera parada e ela fala essa poesia trocentas vezes e quando parece que eu estou explorando talvez de certa forma uma certa patologia dessa senhora de repente ela transforma isso em outra coisa super quase que dá uma rasteira nesse tom de doença e tal como ela solta uma frase de uma extrema alegria que faz desmoronar uma certa aparência de exploração mesmo indevida do uso da imagem dela e tal e começava com esse vídeo depois desse vídeo aí é no espaço do Oi ali tem ela tomando um banho de mar uma hora que ela sai para o mar e entra no mar na água do mar tinha essas duas mesas cada mesa com três microfones sim eu convidei dez pessoas fiz uma convocatória para que dez pessoas fizessem essa palestra juntamente comigo então eu quase que virei ou virei de fato um diretor de cena mas fiz uma oficina com essas dez pessoas eram pessoas da música pessoas da arte cênica pessoas do cinema pessoas das artes visuais tinha um garoto um garoto e um garoto da dança enfim eram pessoas de diversas áreas eu selecionei dez fiz uma oficina de um dia passei esse vídeo da vovó um dia li um texto que é um texto chamado Atos de Fala um texto escrito pela Lisete Lenhado em parceria com a Rivani sobre um trabalho ou sobre a partir de um trabalho da Rivani de uma residência que elas fizeram juntas se não me engano em Estocolmo e levei algum material para a gente discutir entre essas dez pessoas esses dez convocados esses dez selecionados para fazer parte da performance esse casal a partir dos gestos foi lindo isso porque a partir dos gestos que a vovó faz nesse vídeo eles criaram é outro vídeo não é aquele vídeo que eu passei anteriormente eles criaram uma partitura de gestos para uma dança então criaram alguns gestos que se repetiam ao longo da palestra e eles em meio a plateia eles levantavam um de uma ponta e outro de outra tinha momentos também que o vídeo fica em silêncio que como uma plateia cheia como assim todo mundo vendo o vídeo de repente uma pessoa lá do fundo começava a falar um texto que fazia parte logicamente desse texto maior que era essa performance ele se sentava daqui a um minuto levantava outro falava outro texto e tal e esses textos foram escritos durante a oficina a partir desse material muitos desses textos não foi nem eu que escrevi foram os próprios participantes na ocasião da dança também eles se levantavam se encontravam na frente do vídeo aqui e faziam essa partitura dançavam a partir dessa partitura de gestos criados aqui no caso ele está levantando ela e ela vai começar a boiar e depois apareceu o vídeo da Vavó Boiana ao fundo no mar e tal e depois dessa disso eu sentava na mesa lia trechos desse texto que eu estou falando da Lisete com a Rivani e ela vai falar de uma lesma de um musgo de um de um molusco de um bichinho comendo aquele trabalho da Rivani que o bichinho come o papel incessantemente repetitivamente e quando determinado momento do texto elas escrevem por que fazer um trabalho repetitivo como pergunta essa frase era a deixa era uma fala ensaiada logicamente mas tinha também a presença do acaso constantemente vários acasos ocorreram no meio do desenrolar da performance quando eu dou essa deixa dessa frase um por um são dez vão entrando na mesa vão sentando na mesa e a gente começa um texto também criado por nós todos juntos durante essa oficina uma oficina de um dia de uma tarde de uma noite um texto que é lido em telefone sem fio quando a primeira pessoa passa o texto para a segunda para a terceira quando está mais ou menos no meio ela começa a passar outra frase do texto é um texto que vai sendo lido em telefone sem fio a última pessoa recita ou torna audível para a plateia o texto o que chegou nela e a pessoa anterior no caso era eu anterior já está recebendo outro texto já está falando outro texto por cima do texto dessa pessoa e assim sucessivamente no final cria uma grande cacofonia que fica quase com uma espécie de mantra dessas dez vozes falando texto logicamente partindo um pouco do pensamento do Austin sobre essa ideia dos atos performativos dos anunciados constatativos anunciados performativos que ele vai defendendo a teoria dos atos de fala então era um texto tinha uma conotação de certa forma teórica e tal mas era lido dessa forma e palatinamente um por um ia deixando a mesa a cacofonia esse mantra essa espécie de evocação ia sendo gradualmente diminuída silenciada até ficar o último performer que é esse rapaz e o texto dele era o único que na verdade era ensaiado que era a citação de uma poesia um trecho de uma frase do Manuel de Barros no livro sobre nada que fala repetir repetir até ficar diferente repetir é um dom do estilo repetir repetir até ficar diferente repetir é um dom do estilo repetir repetir até ficar diferente e ele ia repetindo isso também durante alguns minutos até criar quase que por o excesso de de iteração de 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 citação de citação da ia quase que esvaziando mesmo tornando quase que um mantra esvaziando o sentido da fala jogando ela arremessando em outra em outro lugar antes de de seguir eu lembrei que eu tenho esse vídeo na verdade é o vídeo bruto não editado feito em Super 8 da vovó e na vídeo instalação ele é editado de outra forma ele transita ele passa de uma tela para outra tem momentos que são mais close tem momentos que mas eu vou mostrar rapidamente só um pedacinho do vídeo de outra forma é o que eu vou mostrar Vou assalarar um pouco. É que, na verdade, nesse vídeo que eu apresentei na instalação lá, na Triângulo aqui, que está apresentado lá, eu acho que não tem essa invasão a essa senhora. Eu não sei se seria diferente, porque eu acho que eu estou tomando até cuidado demais, estou sendo até púdico demais, até o pessoal brinca, quem tem visto, quem já pôde ver o material que eu tenho, o material que eu mostro, que eu mostrei na verdade, porque é muito pouco, tanto tomando material bruto que foi filmado, acho que eu estou sendo até muito cauteloso e com responsabilidade demais em relação ao material. Mas eu acho que, eu não sei se teria tanta diferença se fosse a vovó ou não. O que tem em relação ao fato de ser a vovó é o fato de eu estar ali dia a dia e entender o que é que me interessa mais proximamente, o que é que me interessa retirar daquilo. Muita coisa que eu filmei eu vejo que não tem sentido nenhum hoje, cairia justamente numa certa exploração mesmo, até indevida e tal. E outras não, acho que ela vendo, tem momentos que ela se assistindo, que isso é extremamente... Ela é uma atriz, ela é atriz, ela vê uma câmera, ela incorpora de fato o... E no começo, quando ela tinha as filmagens de aniversário dela de setenta e poucos anos e tal, ela sempre atuando, dançando e tal, então ela gosta disso, sabe? Então, na verdade, por isso que eu fico muito à vontade, muito sossegado em relação a isso, porque se falar que tem uma câmera, ela... Bom, esse outro trabalho... Também está exposto nessa mesma exposição, mas são duas fotografias do mesmo lugar de Fortaleza, o trabalho se chama A Fortaleza, é um título dúbio mesmo, propostamente dúbio, né? A Fortaleza, tanto pelo fato de ser a cidade de Fortaleza, como pelo fato de ter essa pessoa, eu muito magro, fazendo esse tensionamento aí do bíceps, né? Como se fosse um super-herói forte, e... A mesma varanda, eu acho que com seis, sete anos, e eu com vinte e quatro, vinte e cinco anos, e isso que eu estava falando anteriormente, Fortaleza, eu fiquei seis anos morando aqui em São Paulo, estou voltando à Fortaleza agora, e a cada ano que eu ia, parece que eu estava pousando, estava chegando, estava adentrando em uma outra cidade, né? Também, isso, essa minha experiência de estrangeiro, de certa forma, de visitar a cidade onde eu morei durante muito tempo da minha vida, me instigou muito a pensar aquele encontro que eu comecei apresentando, o encontro inventando o lugar. E Fortaleza é uma cidade, acho que do Brasil, uma das cidades maiores, exploração, turismo sexual, infantil, e a cidade cresce, como eu falei anteriormente, de maneira irrefreável, né? A especulação imobiliária lá, sobretudo agora, por conta da... Não só em Fortaleza, mas no Brasil todo, mas em Fortaleza por conta também da Copa, que vai haver jogo lá, e por todo esse frisson que se causa, essas especulações. Em poucos anos, a cidade, a gente pode ver aí naquela foto, nesse espaço aqui, um prédio sendo construído, agora já tem outro aqui. E, enfim, a cidade, a cada ano que eu retornava, a cidade tinha um novo prédio, uma nova área que antes era de proteção ambiental, como o Parque do Cocó, sendo uma construção sendo erguida, e de maneira muito agressiva mesmo, e sem planejamento e tal. E o que eu fiz foi me apropriar de uma foto, quando criança, e fazer essa mesma pose há praticamente 20 anos, quase 20 anos, um pouco menos, depois. E essas fotos são apresentadas em pôster, grandes, e é isso. Bom, esse trabalho, as fotos, eu acho que é de 2010, e esse trabalho é de 2011. Bom, esse trabalho, também me apropriando de uma fotografia minha, quando criança, é uma caixinha de música, mede aproximadamente 25 centímetros por 12, 13, não lembro exatamente. Eu contei com a ajuda de dois amigos para fazer essa caixinha, o Sérgio, o Sérgio Bonilha, me ajudou a fazer a caixa, e toda a parafernália, a tecnológica, a eletrônica, que eu não entendo muito bem, mas sei que foi trabalhoso com arduino, com tal, foi o Rafael Cordeiro, que projetou e que fez a parte interna dessa caixinha. É uma foto minha quando criança, uma foto, se vocês estão vendo, eu vestido com essa roupa camuflada, roupa de exército, e com essa boca vampiresca, esses dentes de vampiros. A caixinha, ela foi expulida duas vezes, as duas vezes eu optei, aqui em São Paulo talvez tenha funcionado menos do que em Fortaleza, mas por expô-la em uma parede muito grande, um pé direito muito alto, no Centro Cultural do Banco do Nordeste, e ela pequenininha, sozinha, solitária, no meio dessa grande parede. Ela é por si, me parece, um trabalho muito solitário, e que lida justamente com uma certa fragilidade, ao mesmo tempo com essa agressão, dessa imagem, dessa boca vampiresca, dessa fragilidade dessa criança, dessa docilidade, mas ao mesmo tempo equiparada, instrumentalizada com essa roupa, dessa coisa armamentista. E ela por si também é delicada do ponto de vista não só da foto, dessa delicadeza e agressividade ambivalente da foto, mas também do próprio objeto, nesse espaço, como eu falei, um pouco absurdamente impositor em relação ao trabalho. E um terceiro elemento que também eu acho que lida de forma ambivalente com essas impotências e agressividades, enfim, é o áudio que está aí dentro, que quanto mais rápido você gira, mais alto esse áudio fica. Esse áudio, eu trouxe o áudio aqui, é de uma música de uma das primeiras bandas punks do Brasil, que foi a banda Cólera, banda do final dos anos 70 e começo dos anos 80, que inclusive o vocalista que canta essa música faleceu há menos de um mês, o Redson, e eu tirei um trecho da música, que chama, a música chama de ET para ET, e o trecho, ele repete, é forte e grande, é você, forte e grande, é você, forte e grande, é você, e é você. E esse trecho que você ouve, quanto mais rápido você gira isso, mais alto isso vai ficando, e mesmo assim, o mais alto que ele fica, não é alto o suficiente para deixar de ser um sussurro. E é um outro elemento também, dentro dessa lógica que eu estou falando, dessas impotências aí. Vou colocar um trecho da música que tem... aqui o pai... Forte e grande é você, forte e grande é você, forte e grande é você, e é você. Forte e grande é você, forte e grande é você, forte e grande é você, e a você. Bom, esse trabalho também está exposto lá Eu acho que funciona muito no espaço também E tem um outro dado É isso que eu falei em relação ao Sussurra Essa música extremamente agressiva E gasguita mesmo, estridente Como é o punk rock Ou como foi Ele obriga o público a encostar o ouvido E funciona quase como De modo perverso, talvez Mas ao mesmo tempo convidativo De se aproximar, de encostar o ouvidinho ali E girar isso E quanto mais força você tiver Mais alto isso vai ficando Bom, esse outro trabalho Eu apresentei em Fortaleza E agora está sendo apresentado no Itaú Cultural Mas agora está sendo apresentado de outra forma Ele foi embutido no espaço da exposição As vezes anteriores que eu apresentei Que foi em Goiânia, em Fortaleza Era uma sala extremamente escura Praticamente toda vedada E tinha uma gaveta Que é quase como uma escultura Meio minimalista Meio mortuária Meio necrotério E isso branco aqui Sal grosso O arquiteto está ali atrás Que projetou essa gaveta O Arthur Que estuda aqui na FAO Faz mestrado E é de Fortaleza também A gente A partir de áudios Esses trabalhos que eu estou Eu fiz um Eu não falei isso ainda Mas de certa forma Esses últimos trabalhos Esses que eu estou apresentando Pelo menos São de 2011, 2010 Quase todos têm de alguma forma A apropriação minha De materiais Seja De materiais de arquivo Ou aqui no caso Eu quando estava No coração da minha mãe No coração da minha mãe Eu quando estava Na barriga da minha mãe Ela gravou o áudio O meu áudio Do meu coração Na barriga dela E tinha essas fitinhas TDK Essas fitinhas aí Fitinha de rolo Antiga e tal E era um som meio estragadão Assim Quase um bumbo Do coração Coração de bebê Dentro da barriga Meio cavalaria Meio Som muito acelerado E esse foi a base Para a paisagem sonora Que eu juntamente Também com o Arthur Construímos Uma paisagem sonora A partir Tendo como base Como arcabouço Dessa trilha Dessa paisagem sonora Esse som Do meu coração Quando criança Esse som Se misturou Com muitos outros Tem um momento Mais de um momento Na verdade Que dura mais ou menos 23 minutos O áudio tem Um minuto de silêncio No meio do áudio Mas tem momentos Que é só a vibração Porque tem duas arandelas Sim Aqui dentro Tem duas caixas Duas arandelas E ao fundo Da gaveta Tem um subwoofer E tem um momento Que é somente O grave Extremamente grave Dá uma frequência Muito grave Do áudio E a gaveta Nesse espaço branco Nesse espaço branco E se enclausura Ali Mas me parece Que esse enclausuramento É muito mais Quase que Heterotopológico Topográfico De uma heterotopia Mesmo De um lugar Que está fora dele E eu acho Que funcionou Muito bem Nessa exposição Do Itaú Também Porque eu acho Que a exposição De fato está Bem caótica E de repente Você tem um lugar Para você mergulhar Por um lado Funcionou De uma forma Que eu não havia Pensado antes Porque a ideia Inicialmente Era de ser Esse preto E essa sala negra Escura E esse mergulho Mas por outro lado Cria Nessa exposição Que está em cartaz agora Um certo espaço Um certo vazio Uma certa Solidão Que tem me interessado Bastante Nos últimos trabalhos E essa ideia Justamente De um lugar Fora dele Essa ideia Do Foucault Das heterotopias Esse foi em Goiânia Aí tem Assim É difícil falar Na verdade Dos trabalhos Como de todo trabalho Mas sobretudo Desse tipo de trabalho Porque É muito da ordem Mesmo da experiência Tátil Lá mesmo Da vivência Do trabalho Mas tem pessoas Que Eu mesmo Agora Criei um certo Pavô Em relação ao trabalho Alguns trabalhos meus Esse é um deles Vai tomando Uma Uma dimensão E eu adoro Esse tipo de Procedimento Essa forma De trabalhar Quando eu deixo Um pouco De querer ser dono Do trabalho E o trabalho Passa a ter Uma certa Uma certa É Autonomia Uma certa Vontade Uma vontade própria De Já não Já não Sou dono Disso que eu estou fazendo E tem momentos Que eu Na verdade preciso É o contrário Me retirar um pouco Entender para onde é Que esse trabalho está apontando O que é que ele está pedindo de mim Me calar um pouco E ouvir um pouco O que é que eu tenho ali em mãos Na verdade O sal Por vários motivos Um deles É uma Uma questão Meio simbólica Do sal Com preservação da carne E tal O outro Porque eu queria de fato Que fosse um espaço Completamente branco Que tivesse Esse reflexo Dessa luz branca Dessas luzes De florescentes Que estão ali Dentro dessa caixa E tal E tem Uma conotação Mortuária E ao mesmo tempo Também Ali o que jorra ali dentro Pelo menos Do meu ponto de vista Como público novamente E a minha intenção Era um pouco Isso também Quanto artista Era É que Emana ali Jorra ali dentro Uma certa vida A partir desse áudio Desses batimentos cardíacos Depois tem áudios Que atravessam Em nenhum momento Na verdade tem algum momento Que o áudio É um áudio mais de repouso Você está ali Deitado naquele Naquele sal Que é gelado Com aquela luz quente De repente O áudio te atravessa Um outro áudio Que te joga Em outro espaço Em outro lugar Mas eu acho Muito também Por essa Conotação simbólica Que o sal representa Bom, esse trabalho Eu fiz Ainda faço também A partir de 2005 2006 Foi quando eu vim morar Aqui em São Paulo Ele está associado Ele está associado Eu fiz ele Paralelamente Com outro trabalho Que eu vou mostrar Logo mais Ele se chama Demarcação de território Ele aconteceu também Algumas vezes Em telepresença Mas eu vou mostrar Como é que ele acontece Em telepresença Mas logo que eu cheguei Em São Paulo Me perdi muito Na cidade Andava muito Em becos Em labirintos Em atalhos Eu vou mostrar Para vocês E não só Por conta disso Obviamente Mas eu comecei A urinar Colocava uma Camerazinha parada Em alguns países Na verdade Também por conta De São Paulo Da minha chegada Em São Paulo Mas também por conta De uma certa demanda Uma demanda Que eu acho Que a gente Cada vez É mais solicitado A viajar Para isso Para aquilo Para a exposição E tal E tinha vezes Que eu ia Para um lugar Passava um dia Para fazer uma performance Uma fala Que de fato Eu me sentia Meio bobo Num lugar Que eu achava E isso novamente É um dos Pressupostos Conceituais Que me levou A pensar Junto com a Bia O Encontro Inventando o Lugar Era pensar Que tipo De resquícios Eu de fato Eficazmente Se é possível Falar em uma certa eficácia Deixar Nesses lugares Para onde eu passava Nessa quantidade Infindável De viagens E que às vezes Eu passava De fato De modo muito Rasteiro Muito Não quero usar a palavra Superfície Porque vai dar Uma impressão Que superfícies E profundidade São opostas Eu não entendo Dessa forma Mas passava De maneira muito Quicando Nos lugares E claro Também Por questões Territoriais Mesmo Não só Do mundo da arte Mas Que a gente vive Hoje As fronteiras Dos países E tal Eu passei A urinar Levava a camerazinha É muito simples O trabalho Deixava a câmera Parada Num tripé E em determinados lugares Fazia xixi E saia de cena E aí depois No lugar seguinte Isso aqui Entre São Paulo E Campinas Curitiba Sem Brasília Tem outros lugares E depois Eu comecei a fazer Me chamaram Alguns eventos De performance Aqui em São Paulo Um foi esse Que eu vou mostrar Na galeria Vermelho No Verbo Para fazer Uma performance E Eu estava em Fortaleza Eu acho Não lembro exatamente aonde E eu comecei a fazer Esse trabalho Em telepresença Onde eu enviava O meu xixi Para outra pessoa Demarcar meu território No lugar Da performance Na verdade No lugar Onde deveria ocorrer A performance E a performance Era justamente isso Essas pessoas Em despejar O meu corpo Ali A minha presença física Através do odor E da urina Nesses espaços Esse aqui Foi na vermelho E esse aqui Foi no No Sesc De alguma cidade Interior Que eu vou esquecer Agora onde foi Mas Aí no caso Era uma funcionária Eu mandei uma Uma forma De usar Vamos dizer assim Um modo de usar De como deveria ser O procedimento Mas a coordenadora Do espaço A diretora do espaço Do Sesc Do núcleo de artes visuais Ela deveria Fazer um certo Ritual De despejar De marcar O meu território Na exposição Esse Vou falar muito rapidamente É um trabalho Eu fiz três séries Desse trabalho De dez fotografias Cada série E a máquina quebrou Por quê? Porque é um trabalho Que eu programava a máquina Para bater dez fotos De novo Eu estava falando De perder um pouco Uma certa autoridade Uma certa autoridade Do olhar Em relação Àquilo que eu estava Utilizando como recorte Nas minhas fotografias Mesmo Nos meus trabalhos De maneira geral E tem uma certa Presença maior De um olhar Mais vagueante Um olhar Que Um olhar Sem Sem o meu olho Um olhar Mais Desubjetivizado De um olhar Mais Impessoal E tal E eu programava Essas máquinas Fotográficas Batei dez fotografias Cada fotografia No intervalo De três segundos E eu peguei a máquina Nessas três vezes Que eu fiz E arremessava a máquina Para o ar E essa máquina Ia batendo as fotos Nesse arremesso E eu segurava a máquina E arremessava outra vez E tal Ela caiu no chão Quebrou Eu não fiz mais E eu apresento Essas fotos Numa mesa Uma mesa De vidro Comprida Assim Também Eu acho que Gera uma certa vertigem Pelo menos foi assim Que eu pensei A apresentação Dessa forma Por causa disso De você olhar De cima para baixo Tem uma certa As fotos Normalmente fica Com esse movimento Da câmera mesmo Girando Tem umas fotos Que passam Esse porte Jogava muito alto Tem uma série Que eu joguei Inclusive aqui Na USP Esse é um trabalho Mais antigo Foi na verdade A partir de uma oficina Do Ivens Machado Um artista carioca Que foi ao Rio Fazer uma oficina Quando ele chegou lá Ele descobriu Esse galpão Que era um galpão Na verdade Ele descobriu Um galpão Que era do Museu De Arte Contemporânea Uma casa Em ruínas Em Fortaleza E eu já Paquerava Eu já tinha Um interesse Para fazer Alguns trabalhos Em algumas dessas casas Mas nunca tinha Tido acesso Para entrar E muitas delas Eram Galpões De outros Restaurantes Enfim E na ocasião Vários artistas Ocuparam essa casa E faziam o que Queriam E depois Havia uma conversa Uma discussão Do que estava sendo Produzido Foi uma movimentação De três, quatro dias Entre alguns artistas De Fortaleza A partir dessa oficina Do Ivens Na ocasião Eu tinha uma série De propostos De projetos Da minha Infiltração Em alguns espaços Inusitados E pouco habituais Para alojar O meu corpo Quando eu adentrei Nessa casa A coisa que me É porque se eu for Falar hoje Como eu vejo esse trabalho Eu estou tentando Recuperar A memória da época De quando eu fiz Porque toda vida Que eu falo Depois eu vou me ouvir Falando Eu estou vendo Que eu estou colocando Coisas minhas Hoje E uma relação Com outras referências Outras coisas Que não foi o caso Na verdade E aí quando eu vou Falar Eu digo Poxa, mas na época Eu acho que eu nem tinha Pensado isso Então eu estou tentando Por isso que eu estou Fazendo esse esforço aqui Mas eu lembro que na época Tinha uma carnalidade mesmo Muito presente Muito forte O espaço O espaço era Muito musgo O tempo ali Completamente Evidente As goteiras Os musgos As paredes descascadas A quantidade de teias De aranhas E tal E que tinha então Essa carnalidade Essa corporeidade Essa corporeidade Já no espaço Muito forte Muito presente O que eu fiz Foi me integrar Eu acho que não é Não é uma mimis Eu acho que é mais uma Quase que uma Comunicação Em via dupla mesmo Entre meu corpo E o espaço Eu desenhei meu espaço Em uma posição fetal Ali Onde vocês estão vendo Aqui E depois de ter feito Esse desenho Eu executei Essa escultura Vazada Esse processo De 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 bastar De quebrar A parede Nesse formato E Teve um dia Que foi o dia Da performance Por assim dizer Que Eu adentro Nesse espaço Essas paredes Que estão aqui Esses tijolos Que foram retirados Daqui Eles começam a preencher Os espaços vazios Entre meu corpo E E a parede E aí eu permaneci Por algum Por algum tempo Eu acabei fazendo Mais de uma vez Porque depois eu Fiz um filme Um vídeo Dessa 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 performance Também essa série De fotografias Pensando um pouco A fotografia mesmo Como Não dissociada Da 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 Pensamento Da performance De De como pensar A fotografia Não Com um simples Registro Registro Que eu digo Simples Documentação Da memória Do que passou Mas pensando De fato A performance E a fotografia De maneira Mais integrada Possível Esse aqui Também É Semelhante Ao processo Mais ou menos No mesmo período Tem outras séries Que também Eu Me alojo Me Me Recolho Crio Esses ninhos A partir de ninhos Já Isso No caso Já existia Esse espaço Vazio Dessa 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 árvore Esse é um espaço Em ruínas Em Recife Num edifício Que eu acho Que é tombado Né Aquilo edifício Onde teve O O Espada As artes Acho que foi 2006 Que os artistas É Exato Um edifício No Recife Antigo Né E Um edifício Que você não podia Nem subir Porque está Todo aqui Em ruínas Eu consegui Entrar com Com Mateus Sá Que foi a pessoa Que registrou As fotografias E aí fizemos Uma série de fotos São duas delas Esse é um vídeo Que infelizmente Eu não tenho aqui Só tinha uma cópia E acabei Deixei na galeria Também está exposto Na galeria Triângulo E Acabei não trazendo Para Não conseguir fazer cópia Para mostrar Mas está exposto Também no Itaú Cultural Agora que eu lembrei Mas que é um vídeo Onde Eu faço Essa 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 trans Esse sexo Esse amor Essa relação sexual Minha comigo Eu como ativo E eu como passivo Há uma sobreposição Dessas duas Formas De De atuar Na relação sexual Das muitas que existem E Enfim Fica muito difícil Falar do trabalho Sem o vídeo Mas é um pouco Essa ideia De um corpo informe De uma certa Virtualização Dos corpos Eu apresentei o vídeo Em Fortaleza A primeira vez A primeira vez Que eu apresentei Foi em Fortaleza Bem lembrado Porque na verdade Foi dentro De um evento Que tinha como tema A morte Esse evento Era uma bienal De dança Em Fortaleza Uma das maiores Bienais de dança Do Brasil Que agrega Vários bailarinos Da Europa América do Norte Latino América África Então na ocasião Ele fez parte De uma performance Que eu entrava Em uma maca Em cena No meio Desse espetáculo De dança Com dois Um rapaz negro Bem forte Me carregando E um outro rapaz Me carregando Esses dois rapazes Me carregando Eu interligado Com Aparelhos respiratórios E tal E eles me deixavam No canto Da cena Onde eu estava Tendo O espetáculo A dança E essas imagens Começavam a ser Projetadas Em cima de mim Como uma espécie De um sonho E ao mesmo tempo O áudio Esse vídeo Tem um áudio Que eu vejo O áudio Como um dado Extremamente importante Para o vídeo Que o áudio É um bip De eletrocardiograma Que esse bip Ia preenchendo o espaço Enquanto eu estava ali Deitado Depois que essa imagem Desse sonho Dessa transe Ia sendo sobreposta A minha figura Ali deitada Esse bip Ia Numa Cadência Crescente E Umas Respirações Que variam Desde uma respiração Extremamente prazerosa Até respirações Ofegantes Quase que O último respiro De moribundo O vídeo começa A se tornar Em uma hora Algo de fato Cíclico Essa não abertura Ao outro Também Narcística Que o vídeo Obviamente Trata disso também Aponta já Na imagem E se torna mais Evidente também Nessa Essa respiração Ofegante Esse trabalho Só vê se falta muito Porque eu acho que Bom, vou falar Desse trabalho E depois Qualquer coisa Eu pulo Algum outro Esse trabalho Foi feito Em Fortaleza Em 2006 Em 2005 Em agosto De 2005 O Ricardo Rezende No período Diretor do Museu De Arte Contemporânea Do Ceará No Dragão do Mar Tinha um projeto Que se chamava Artista Invasor Onde ele convidava Alguns artistas Vou ter que tomar uma água Porque tá Tomar uma agulha O Ricardo Tinha um projeto No museu Criado na gestão dele Como diretor do museu Que se chamava Artista Invasor Onde ele convidava Alguns artistas Para ocupar Concomitantemente A exposição Dita Oficial Entre aspas Uma exposição Que ocupava O maior espaço Do museu Ele convidava Um artista A ocupar Uma sala Do museu Na ocasião Então o Ricardo Já me convidou Não para ocupar Uma sala Mas para realizar Uma série De performances Ao longo De dois meses Eu fiz Eu fiz uma contraproposta Para o Ricardo De não Simplesmente Ocupar A sala Como ele já havia proposto Nem realizar Uma série De performance Mas de inventar De criar um artista De criar um artista Um artista inexistente Um artista fictício Que seria De fato Um artista invasor Mas que invadiria Não somente O espaço do museu Mas Outros Contextos Outros espaços Que estão Imbricados Quando a gente pensa A cultura Quando a gente pensa A arte contemporânea Quando a gente pensa A própria produção De pensamento No país E no mundo Então o Ricardo Me convidou em agosto De 2005 Nós ficamos em negociação A exposição abriu No dia 10 de janeiro De 2006 Nós ficamos em negociação Esses 6, 7 meses Eu apresentava As propostas Para o Ricardo O que eu vinha pensando O Ricardo No momento Deu o aval Como diretor Da instituição Para eu realizar O trabalho Contanto que Não comprometesse A integridade Dos visitantes Da exposição Não comprometesse As outras obras Que estavam expostas E que a assessoria De imprensa Do Dragão do Mar Não teria Nenhum Comprometimento Com Com o trabalho E o trabalho Era justamente Criar E divulgar Para a exilis Para a imprensa Local Sobre a chegada Pela quarta vez No Brasil De um artista Extremamente importante No cenário internacional Sobretudo No que diz respeito As hibridizações Entre arte Ciência e tecnologia Era também O inventor De um método Revolucionário Da fotografia Que chamava Shitak Que era um método Que fotografava O invisível E que A série de trabalhos Que ele acabava De expor Em Tóquio Berlim E Nova York Tinha logicamente Uma espetacularização Em torno Do artista Como se chama Esse grande Eu utilizava Em todos os textos Que escrevi Essas mesmas Estratégias Da mídia Da imprensa Essa espetacularização Essa Apropriação E criação De um certo Regime De astros E celebridades Que a gente vê hoje A torta e a direita Eu utilizei Essa mesma estratégia Na criação Do artista Afirmava Que era a quarta vez Inclusive aqui Ele começa falando A matéria Ele começa afirmando Esta é a quarta vez Que Sousa Zareta Considerado Um dos nomes Mais importantes Quando a interface Entre a arte Contemporânea Ciência e tecnologia Participa de eventos No Brasil E tal Então ele Afirmava coisas Os jornalistas Afirmavam Várias Reiteravam Ou Replicavam Várias informações Que eu havia passado O fato é que No dia Enfim No dia 10 de janeiro Tinha uma assessora De imprensa Também Que era assessora De imprensa Do artista Que ninguém falava Com o artista Só falava via assessora A assessora Traduzia do português Para o japonês Teoricamente E os e-mails Foi feita uma entrevista Essa é uma matéria De capa E depois tem mais duas páginas Dentro do mesmo jornal E um outro jornal Os dois maiores jornais Publicaram a chegada E tinha essas fotos Que eram fotos Corriqueiras Que eu saturei Num programa de Photoshop E tal E dizia que eram Infografuras Infografuras de Souza Osareta Para quem os historiadores Da arte São iguais ao público Tem dificuldade De reagir Ao que não entendem Isso é uma frase Que ele pensou No meio da entrevista A entrevista Já deixava também Algumas Evidências De que aquilo ali Era Vou ler para vocês já já Uma parte da entrevista Se estiver aqui Bom No dia 10 de janeiro Não Eu escrevi uma série de textos Assinava alguns textos Com nome de críticos Convidei alguns críticos A escreverem sobre esse artista Legitimando a obra desse artista Acho que na época Escreveu a Luísa Duarte O Ricardo Rezende Só os dois Nesses textos Tinha também já Uma certa problematização Problematização Do espaço do museu Como espaço de consagração simbólica O japonês Em algumas outras entrevistas Ele pensava o espaço do museu Como espaço mesmo De experimentação De que forma o museu Com educativo Com as oficinas Workshops Poderia ser pensado Muito mais como um laboratório E menos Enquanto espaço de consagração E conservação Simbólica Tinha também esse papel Da mídia E da crítica De arte Como legitimadores Desse artista E da própria imprensa E na época Eu convidei também Um professor Na época Um amigo Na verdade Professor e amigo A discutirmos A gente estava trabalhando Em um grupo de estudos Sobre o livro Livro e Troca O livro do Pierre Bourdieu Do sociólogo francês Com o artista alemão Hans Hacker E a partir das leituras Desse livro A gente trocou Uma série De praticamente Acho que Aproximadamente Trinta e meios Discutindo um pouco O sistema das artes No Brasil Mas mais pontualmente Especificamente Em Fortaleza Essa troca de meios Era a única coisa Que existia Materialmente falando Dentro do museu Dentro da sala de exposição Então no dia 10 de janeiro De 2006 As duas matérias Foram publicadas Veiculadas Nos dois jornais E o público Que foi à exposição Via essa troca de meios Que de certa forma Evidenciavam Traziam à tona A discussão A qual o trabalho Se propunha E Com as reverberações Do trabalho E as polêmicas Com o qual ele foi Trabalho Tratado por parte Da maior Pelo menos Por maior parte Da imprensa brasileira Elas iam sendo Agregadas Os jornais Ao espaço Da exposição A sala do museu Foi começando A Desculpe Ser preenchida Por essas matérias Acho que A mídia A grande mídia Nacional Tratou A questão De forma Muito Imediatista Acho que Os jornais A Folha E o Estado De São Paulo E o Globo E os jornais do Sul Acho que saiu mais De quase 93 matérias No Brasil todo Acho que praticamente Todos os estados Do país Mas A maioria deles Apontava Como um erro Especificamente Da imprensa De Fortaleza Do Nordeste Brasileiro Achando que é um problema De lá Por ser Enfim Um certo Preconceito mesmo E colocando Como se fosse Uma culpa E uma 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 espécie De Negligência Ou de Que só existiria em Fortaleza No Nordeste E tal E eu acho que O lugar que o trabalho Teve mais Reverberações Mais respostas Ou mais Contribuições Saudáveis Foi Sobretudo Nos TCCs Nas dissertações E teses De pessoas Da academia Mesmo Eu lembro Que na época Eu fui muito chamado Não só em Fortaleza Mas em outros lugares Outras cidades Para conversar Com pessoas de jornalismo Pessoas da comunicação social Das ciências sociais Da própria filosofia Das artes visuais E uma série De pessoas Escrevendo Sobre a questão Da autoria Sobre a questão Pessoas do jornalismo Normalmente pensando Com mais envergadura crítica Nesses trabalhos Bom Nesses trabalhos A questão Da fonte Da confiança Da credibilidade Das fontes E tal E me alegrou Bastante Essa repercussão Que teve Ainda que menos Visível Mas para mim Muito mais gratificante Ver que o trabalho Gerou Mais do que Essa pseudo-polêmica Criada pela Bom Aqui A entrevista Essa é a segunda Página da entrevista Eu vou ler um pedaço Para ilustrar Mesmo para vocês O que eu estava falando De na própria entrevista Ter algumas Algumas passagens Que já apontam O propósito Primeiro do trabalho Por exemplo O O repórter O jornalista Pergunta Seria possível Sintetizar o conceito E o objetivo Da exposição Jejitsu Kaku O nome do artista Era Souzo Uzareta Jejitsuka Que traduzido para o português É Artista inventado E o nome da exposição É Jejitsu Kaku Que traduzido para o português É Jejitsu é arte E Kaku é ficção Arte é ficção Então ele pergunta Seria possível Sintetizar o conceito E o objetivo Da exposição Jejitsu Kaku Que será mostrado Aqui Estou lendo bem aqui Que será mostrado Aqui em Fortaleza De que modo Trabalha o contraste Entre vida e morte Natureza e tecnologia E aí O Souzo Uzareta No caso eu Responde Essa exposição Tem várias facetas Justamente para poder Para poder lidar Com vários problemas Com vários problemas Tudo está integrado A um exercício Do simulacro Cuso objetivo É retirar os hábitos De seu estado De evidência Inclusive hábitos Estéticos Do tipo Por que gostamos De arte É preciso ver a exposição Então tem vários momentos Que o trabalho Tem um momento Que fala do Brasil Que eu vou falar Da Lígia Do Globo e Rocha E falar de uma certa Dificuldade Da arte oriental Mas que agora Está sendo tomada Como um certo Exotismo Uma certa Antropofagiação Às inversas De uma certa Apropriação De um pensamento Mais Apropriação Que eu digo De maneira Muito fetichizante De certos Tipos de trabalhos Que fogem um pouco Do estabelecido E tal E nas respostas Um pouco Que Trata um pouco Do que Eu pensava Em relação ao trabalho Como um todo Acho que o melhor Para mim Enquanto leitor A melhor Uma das melhores Pelo menos Formas de entender Esse trabalho Além dessa entrevista Aqui é um jornal De Porto Alegre O jornal Zero Hora Aqui é o jornal O jornal É o estado São Paulo Aqui é o Globo Mas sempre Foi várias matérias Assim Criando esse mesmo Sensacionalismo Que eu havia investido Pesadamente Na construção Do artista Desculpa Esse mesmo Exacerbação Foi criada Também pelos jornais Até o momento Que eu percebi Que não estava mais Afim de falar Para jornal nenhum E que eles estavam Afim de outra coisa Que não era Como eu via O trabalho Se eu falasse Mil coisas E falasse Que ninguém Pediu para ver Nada Que ninguém Viu nada Na internet E a chamada Era ninguém Viu nada Na internet E na verdade É o que menos Assim É o menos importante Das coisas que eu falava E tal E estava querendo mais Esse sensacionalismo Então eu passei A investir Como pensamento Mesmo Como conversas E tal Muito mais No espaço De sala de aula E tal Esse foi um momento Outro momento Para mim Foi realmente importante Dentro Da exposição Havia também Um projeto No Dragão do Mar No museu Chamava Chá com Porradas Um projeto também Que o Ricardo criou Na gestão dele Enquanto diretor E aqui Foi Dois dias Após A A A A gente pode ver Aqui o Cébolo Esmeralda A gente Foi dois dias Depois Dentro da sala Isso é Dentro da sala Onde estava Sendo teoricamente Exposto O japonês Uma discussão Quase Bem acalorada Quase Partidária Até Diria Quem está falando Ali atrás É a Regina Ribeiro A Editora-chefe Do caderno de cultura Dos maiores jornais De Fortaleza E Aqui Aqui está o Ricardo Aqui do lado estou eu Que não dá para ver E aí Aqui tinham jornalistas Artistas Escritores E tal De várias gerações Acho que foi a vez Que o museu mais conseguiu agregar Pessoas Foi bem bacana Durou horas Assim a fio Esse debate Eu apresentei um pouco O que era o projeto Que até então Estava tudo muito As críticas Por parte dos jornalistas Me chamando de moleque De tal E de certa forma Estava Entendia Nenhum momento Me coloquei como vítima E tal Mas achava muito Uma crítica muito defasada Pouca envergadura De fato Pouca substância De pensamento Em relação ao que O trabalho tinha sido Eu acho Meio esvaziada E Atentando somente Para o lado Da polêmica E tal E esse foi um momento Importante Eu acho Do evento Isso já foi Não é isso Não tomem o ataque Isso já foi Outra forma De apresentação Do trabalho Que a priori Foi uma exposição Chamada Laço do Olhar Que foi curada Pelo Paulo Paulo Reckenhoff E quando ele Me convidou A priori Eu fiquei um pouco Um pouco receoso Em participar Porque eu Estava Eu estava Suspeitando Que o trabalho Corresse o risco De ser Facilmente Isso que eu estou falando De uma certa Antropofagização Às inversas De rapidamente O trabalho Ser Entrar nessas Enfim Uma espécie De modulação Mesmo De ser Agregado Dentro desse espaço E perder forças Mas Acabei Topando participar Da exposição E acho que o trabalho Na verdade Não só É um trabalho Obviamente Do registro Documental De todos esses Jornais e revistas Provavelmente Dos mais importantes Que eu considerei Mais importantes Aqui em cima Tem uma série De artigos Que tinha saído Na mídia Mas também De artigos acadêmicos De pessoas que escreviam Depois me enviavam Aqui tinha esse livro Que foi publicado Um livro Sobre E aqui os jornais Aqui também os jornais Revistas e tal E eu chamei De arquivo vivo Eu acho que o trabalho Dessa forma Acabou funcionando Também Como Não simplesmente Resquício Do que aconteceu Mas uma certa Atualização Do trabalho Mesmo Essa foi a única vez Que eu mostrei Eu mostrei Esse jeito Mas eu já pensei Em outras Formas De mostrar Além dessas Em outras formas Inclusive Eu entendi Eu entendi Um momento Que eu estou te falando Que várias vezes Ia na universidade Em universidades E tal Eu entendi Que aquilo Era também Parte Da Quando me chamavam Para falar Sobre o japonês Eu entendi Que aquilo Era parte do trabalho Então fazia questão De documentar De alguma forma E de ler Inclusive Às vezes Textos escritos Para aquela ocasião E de ler Quase que Uma palestra Também Uma conotação Uma dimensão Mais performativa Também Também como parte De uma certa atualização Do pensamento do trabalho Se fazendo vivo Mas eu acho Que tem várias formas De mostrar Essa foi uma delas Que eu fiquei feliz Fiquei receoso Mas depois No final Depois de montar Vendo as pessoas Consultando Recebendo feedback De pessoas Que tinham acompanhado Mas não tinham Ideia da dimensão Teve esse livro Eu queria falar Depois eu consegui Publicar esse livro Esse livro Ele é dividido Em três momentos Tem dois textos meus Depois tem A gestação Da invasão Que é essa troca De meios Entre mim E o Thiago Temudo Esse amigo Professor Depois da gestação Tem a invasão E a reverberação Que aí são Propriamente os jornais E aí também Não tem todos os jornais Mas eu acho Que tem cerca de Talvez 50 Jornais Não sei Enfim E depois tem O pós-invasão Que eu não sei Como é que eu chamei A vitalidade atual Que já são textos Escritos por pessoas A partir Não antes Não durante Mas a partir do trabalho Depois de um tempo Que o trabalho De uma certa decantação Vamos dizer assim De certa Maturação Do trabalho Por parte de algumas pessoas E aí Tiveram várias pessoas Que escreveram Textos bacanas Legais Bom Esse trabalho É um trabalho Nossa Estou ficando meio rouco Fala aí Tadeu Quando for a hora De Bom Eu vou falar rapidamente Desse Esse trabalho É do mesmo período E eu fiz Juntamente Na mesma época No mesmo momento Aquele trabalho Chamado Demarcações Territórios Que eu mostrei Quando eu cheguei A São Paulo Eu tinha E tenho Um primo Um primo Que era Punk De invadir Casas De se meter Em várias situações É É É Ilegais E E E esse primo Eu vivia com ele Morava com ele No centro De São Paulo E com a tia Mãe dele E esse E um kitnet Do tamanho desse piano Aí Um kitnet Quase que dormia Os três empilhados E a gente andava muito Em vários becos Em São Paulo Em vários bequinhos Várias quebradinhas Que hoje eu já não sei Mais nem onde ficam E eu E a partir disso Depois Ele acabou Indo morar fora E tal E foi pra Cuiabá É Eu continuei Em São Paulo Vendo São Paulo Muito como um grande labirinto Onde eu Sempre Me via Entrando em atalhos Pegando atalhos Conhecia diversos atalhos Depois eu fui morar Perto da rodovia Raposo Praticamente na rodovia Raposo Tavares Quilômetro 16 Perto do Oeste Também um lugar muito longe Que pra ir ao Oeste Eu pego um Quebradinho Um atalhozinho E então esses atalhos Esses cortados De caminhos Foram presentes São presentes Muito Na minha Na minha Memória de São Paulo Na minha estadia em São Paulo Quando eu estou por aqui Normalmente E principalmente Nos primeiros anos Era Meio que Eu Eu Vivia passando por esses becos Então eu comecei a filmar Esses lugares pra onde eu andava Esses becos Uns mais finos Outros mais largos Uns mais conhecidos Mesmo na Vila Madalena Mais Esses escadões Que vai pro metrô Lá da Vila Madalena E outros Mais escondidos Mais Bequinhos Mais Labirínticos Mesmo E eu fiz a edição De um vídeo Que isso foi apresentado No No MAC Só que no MAC Do Birapuera Que é um vídeo Que Quando acaba Um beco Já imediatamente Emenda contra o beco Emenda contra o beco Assim infinitamente São três projeções Essa Bifurcação Essa tripartição Desses labirintos E é isso Incessantemente Cada labirinto Apontando pra um lado E tal E tem muito a ver Com essa minha experiência Mesmo E lógico Que aí Podia falar sobre Borges Sobre A escrita labiríntica No momento Que eu editei esse vídeo Eu tinha acabado De chegar também De Buenos Aires Onde eu fiquei Em uma residência Um tempo Bom Esse eu acho Que é o último Não sei se tem Mais alguma coisa Que eu vou mostrar Ah tem Tem sim O trabalho que eu fiz Com a Amanda Eu vou mostrar o vídeo Ainda Bom Esse trabalho Só foi apresentado Uma vez No Centro Cultural Do Banco do Nordeste É um trabalho Que foi doado Pra lá Porque foi Possível de ser feito Via um edital Da Funarte Em parceria com a instituição A instituição Que acolheu o projeto Foi o Centro Cultural Do Banco do Nordeste Fortaleza É um trabalho Que chama O que exatamente Vocês fazem Quando fazem Ou esperam Fazer curadoria É um trabalho Feito em parceria Com um amigo Com um amigo Que eu conheci Na Bolsa Pampulha Quando eu fiz parte Na Bolsa Pampulha Em Belo Horizonte Esse amigo aqui O Pablo Lobato Artista Cineasta E Que inclusive Agora está com um trabalho Super lindo No Vídeo Brasil E um outro No Panorama Essa frase É uma frase Que a gente se apropriou Uma frase Que o Deleuze Faz Num texto Uma entrevista Com o Sérgio Danei Quando Danei Editava A revista de cinema Carriês de cinema E É Carriês Não sei Agora se é Carriês O texto É um ato de criação E o Deleuze Uma das últimas perguntas Ele pergunta Para os alunos Do curso de cinema Dos alunos Que ele está falando É o que exatamente Vocês fazem Quando fazem Ou esperam fazer cinema A gente Substitui a palavra cinema Por curadoria E poderia substituir Por art Artista Que você faz Ou espera fazer arte Enfim Uma frase E a partir dessa frase Que era a frase Que a gente titula O projeto É também a frase A qual a gente lançava Para os 16 curadores Que a gente Encontrou São 16 curadores De várias regiões Do país Aqui no caso É um curador Recente chegado ao Brasil Que morou Acho que 15 anos Em Nova York E agora dirigiu Margues Museu de Arte Do Rio Grande do Sul O Galdêncio Fidelis A partir dessa pergunta A partir dessa pergunta Que a gente lançava Para eles Tinha uma estrutura De Enfim Uma pequena equipe De cinema Mesmo Com câmera Microfones Iluminação E tal E esse curador Respondia a partir Dessa pergunta Livremente Inicialmente A gente achou Que cada curador Ia falar Cinco minutos Dez minutos E depois A gente entendeu A partir da Primeira A primeira conversa Foi com a Daniela Castro Acho que a segunda Foi com a Que já foi bem longa Quase uma hora E tal E depois A gente encontrou Com a Lisete Lenhado E com o Paulo Reckhoff Com algumas outras pessoas Que as conversas Duravam quase duas horas A gente foi entender Que a gente ia ter Muito material Bruto A gente tem mais De 16 horas De filmagem E a partir dessa pergunta Essa pergunta abria Um campo De discussão Discussão na verdade De uma resposta Quase infinita Mesmo Por parte dos curadores Poucas vezes Quase nenhuma vez A gente interferia Na resposta Deixava eles falando E essa câmera filmando A gente procurou Ao máximo O máximo que pôde Inclusive sobretudo Por conta também De verba Já que eu morava em São Paulo E o Pablo em Belo Horizonte Mas trabalhar com curadores De várias gerações De vários lugares Lugares que eu digo Não só lugares Geograficamente falando Mas também lugares De pensamento Lugares discursivos Lugares Esses foram os 16 curadores Aqui a Daniela Castro Luísa Duarte Além de curadores A gente O nosso interesse Era até que fossem mais Pessoas participando Mas também por conta Mas também por conta de verba De viagem De todas as questões operacionais Que isso envolvia Eu e o Pablo viajando sem parar Viajando com equipe Ainda que pequeno Mas viajava com equipe E tal Mas a gente Resolveu Colocar também o Basbal Por perceber que o lugar Onde ele atua É justamente esse lugar Que ele chama de artista Etc E a gente queria ter envolvido Mais pessoas que atuam Também nesse lugar Que me parece Um lugar Que me parece É muito importante Que a gente cada vez mais Transite aí Por essas funções Bom, é Daniela Luísa Não importa quem são Ou importa para vocês Se importar eu digo Daniela Carte Luísa Duarte Suari Ronique Bitu Cassundé Clarissa Diniz Solange Farkas Moacir dos Anjos Paulo Reckenhoff Glória Ferreira Ricardo Basbal Lisete Lenhado Marconho Drummond Marisa Moucarzel Galdenso Fidelis Johan Johan Voz E o Júlio Martins Esse aqui Também É a forma como o projeto É apresentado Pelo menos foi apresentado Dessa vez que foi apresentado Em Fortaleza Esse projeto arquitetônico É também do nosso amigo Arthur Cordeira Que está ali atrás Que eu já falei anteriormente Da caixinha Do deserto povoado Que eu esqueci de falar O nome do trabalho Chama deserto povoado Trabalho da gaveta lá São cinco TVs Enquanto um curador fala aqui Os outros quatro estão em silêncio Ouvindo E de repente Essa fala interrompe E dispara Um outro áudio De um outro curador Nós não em nenhum momento Pensamos Nem fizemos Oposições Oposições Eu digo nesse modo Como a gente vê Nas televisões Muito facilmente Fazer Criar Essas Espécies de ruídos De um fala isso E o outro Contra o apoio com isso A gente não partiu Porque a gente entendeu Eticamente também Que não era Esse nosso intuito De criar Por exemplo Um curador Em determinado momento Fala que é importantíssimo Conceber uma exposição Em simultaneidade Com o pensamento Crítico Textual Um texto Eu digo um texto Não um texto no espaço Mas um texto escrito Por palavras Um texto Um texto Texto mesmo E outros dizem que não Acham que não é Tão importante assim A produção crítica Escrita De um texto Que a própria Espacialização das obras No espaço É uma forma de entender A escrita Então A gente não Evitou esse tipo De choque Porque a gente achou Que não era o caso Criar essas pequenas Polêmicas Entre um curador e outro Não foi isso A gente entendeu Também Que não era Tem várias questões Que são recorrentes A questão Da falta de acervo Nas instituições públicas A questão do texto Como eu já coloquei A questão de bolsas De museus A artistas E outras formas De exposição A questão do educativo Tem eixos temáticos Que são recorrentes Ao longo da fala Mas a gente não A gente começou a editar Dessa maneira E depois a gente entendeu Que na verdade Era muito fácil E muito Enfadonho até Para quem assiste Ver Dez, dezesseis curadores Falando sobre problemas Instituições Instituições Problema com isso Problema com aquilo Problema com infiltração Problema de Falta de políticas públicas Para a formação de acervo E tal, tal, tal E depois Mais dezesseis Falando sobre Então a gente Menos do que pensar A edição Por blocos Temáticos A gente pensou Mais por um campo De força Desde tonalidades A maneira como fala Mas também Criando uma espécie De um texto Ao longo dessa fala Mais por platôs mesmo Platôs de forças mesmo De aproximações Insuspeitas Até muitas vezes De um curador com outro Enfim E o trabalho final Ao todo Quando você vê todo Começo, meio e fim Se você quiser ver Um pedaço funciona Se você quiser ver inteiro Funciona também Dura mais ou menos Uma hora e quarenta A gente entendeu também Que de dezesseis horas Mais de dezesseis horas Tem o material final De uma hora e quarenta Era deixar muita coisa de fora Que foi preciso Porque estava ficando muito extenso Então a gente conseguiu E vai ser publicado um livro Esse livro é na íntegra O depoimento de cada um E além de ser Na íntegra Você também A gente tentou E está tentando O processo de design e tal Entender que Se a pessoa quiser ler Na íntegra Aqui eu vou ler Clarissa Diniz Aí lê Todo O texto Da Clarissa Diniz O texto Que foi transcrito Mas também Podia ter Uma outra experiência Do leitor Quase mais próxima Do jogo Da amarelinha Do Cortasa Que seria Aquilo que Na edição entrou Estaria destacado Um pouquinho Em negrito E o que não entrou Está cortado Por uma linha horizontal Que corta a palavra No meio A frase No meio Ainda deixando Ela Permitindo ao leitor Ter condições De ler Essa frase Se quiser ler Na entrevista De cada um Ou então Lê O que não está Grifado E ao lado tem Fala 1 Fala 2 Página tal Então você lê A fala 1 Como está lá No movimento Das 5 TVs Você lê a fala 1 A fala 1 Eu lembro Porque eu já vi Mais de sei lá Quantas vezes Começa com o Basbal Basbal dando boa tarde E depois que o Basbal Dá boa tarde Começa uma A falar uma frase Então você lê aqui Basbal Aí você lê Aí fala 1 Paraíra Fala 2 Vai para a página tal Então você ia Você vai Você irá Porque ele vai sair Fala 2 Você vai para a fala 2 A fala 2 É a Marisa Mocarzel Então você vê Aí você vai Então você pode ter Esse movimento Do Como eu falei Muito próximo Do jogo da amarelinha E pode também ter A leitura mais Na íntegra De cada procurador E tal Outra coisa Pode É É É É É Primeiro a gente Começou a entender Na verdade O que seria Curadoria Antes de ouvir Os curadores Porque a gente Entendeu que Naquele momento A gente estava Operando No território Da curadoria Enquanto Curadores Que estavam curando Curadores Para fazer parte De um projeto Então eu e o Pablo Tivemos que pensar Por que esse Não aquele Por que aquele Não esse Alguns Não toparam Participar Outros Estavam com Agenda Enfim Então já Aí a gente Entendeu que Nosso lugar Ali era também De curador Mas por outro lado A gente Entendeu que A gente Não Não era Nosso Interesse Não é Nosso Interesse Simplesmente Essa Essa Gratuidade De inversão Dos papéis Artistas Expondo Curadores Também não era Isso Por mais que a gente Esteja expondo Eles Mas não São os curadores Não tem Essa 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 Gratuidade Sarcástica Irônica Não interessa A gente Depois A gente Depois Isso a gente Entendeu Estava sendo curador Naquele momento E depois de ouvir Todas essas falas A gente entendeu Que É de fato Algo extremamente Heterogêneo E Muito singular Mas também muito É Que muitos deles Talvez Nem Nem saibam Racionalmente O que é É Tem um momento Super bonito Assim Que pra mim Ficou meio marcado O Paulo fala Que curadoria É um processo Racional Mas é um processo Racional Orientado Pelo sensível E isso Foi recorrente Em alguns Outros Curadores Mas acho Que é isso É de fato Plural Heterogêneo É Muitas vezes Muito visceral Outras vezes Mais racional Do começo Ao fim Mas não dá Pra chegar Num consenso Ainda bem A motivação Foi a seguinte Eu não sei Se eu posso Fazer xixi Bem rápido Estou muito apertado Pode Eu acho que Não sei se é Muita loucura Eu vou deixar Enquanto eu faço xixi Deixar o vídeo Que eu fiz Em parceria com a Amanda E depois falar do vídeo Depois eu falo Não é Amanda Eu vou Volto do curador E depois falo dele Não sei se vai dar uma Segurança Pode dar uma Tens Até a próxima Tens 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.